Duas pessoas perderam a vida em um acidente na cidade de Aimoré, no fim de semana. O caso foi registrado na BR-474. Alessandra Garcia está chegando com detalhes. Alessandra, eu vi fotos desse acidente. Meu Deus, para a pessoa sobreviver no estado que ficou o veículo, realmente seria praticamente um milagre. Infelizmente, duas mortes, né, Alessandra? Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde para todo mundo que acompanha o BG. E infelizmente, Nico, duas mortes, duas vidas que se perderam aí nesse acidente. Um casal jovem, a Damaris Costa Ramos, de 22 anos, e o Haroldo Duarte Pimentel, de 20 anos, perdão. Eles eram namorados, eles moravam na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce. E esse acidente, ele foi no domingo. O veículo em que eles estavam, de acordo com o boletim de ocorrências, se chocou contra uma árvore, e isso depois de perder o controle e descer uma ribanceira. O acidente foi ali no quilômetro 40 da BR-474, na divisa entre os municípios de Aimorés e Pocrane. Eles, inclusive, teriam saído da cidade ali de Pocrane, sentido a cidade de Aimorés. Nico, é com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Quando você falava, a gente acompanhava as imagens, né? Essa colisão com a árvore. E depois o veículo vai embora, né? Se perde. A gente sabe a marca do veículo, porque a ocorrência vai constar, né? Depois de olhar chassi, placa, mas olha, aqui, essa imagem. Como que alguém... Que veículo é esse? Sim, completamente irreconhecível, né? E as perdas, porque o corpo humano dentro do veículo que fica numa condição dessa, gente, meu Deus, né? Da colisão em velocidade numa rodovia contra uma árvore, meu Deus. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Alessandra.